Oi, eu sou o Diniz Vieira. Hoje eu trago para você um tema essencial que pode transformar a sua realidade, que é o poder da gratidão. Eu vou discutir este assunto, inspirado nos ensinamentos do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Além disso, eu trago para você duas poderosas palavras que têm o poder de conectar você diretamente ao poder do universo e transformar a sua vida da noite para o dia. De acordo com Joseph Murphy, a nossa mente subconsciente funciona como uma espécie de imã. Ou seja, aquilo que você acredita e sente com intensidade, você acaba atraindo para a sua realidade. A gratidão é uma forma poderosa de comunicação com o subconsciente e também com o universo. Ao agradecer pelo que você já tem, ou até mesmo fingindo que você já tem as coisas que você deseja atrair, você está enviando uma mensagem clara de que você já acredita na abundância e de que você é digno de recebê-la. Joseph Murphy explica que o estado da gratidão reforça também a nossa fé. Quando você agradece, mesmo antes de ter algo que você quer manifestar, o seu subconsciente aceita essa mensagem como uma verdade e começa a trabalhar para concretizar essa realidade. A energia que você emana ao ser grato é exatamente a mesma energia que você recebe de volta. E isso acontece por meio da lei da atração. Por isso podemos dizer que a gratidão é o atalho mais poderoso para quem quer ter uma vida próspera e feliz. Antes de prosseguir, eu te convido a refletir. Será que você, em sua vida diária, tem sido uma pessoa mais grata ou uma pessoa mais reclamona? Diante das dificuldades, diante dos problemas, você agradece ou você se deixa levar pela raiva, pela frustração, pelos acontecimentos à sua volta? O livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, também destaca a importância da gratidão na construção de uma mentalidade de sucesso. Eker ensina que as pessoas ricas e prósperas são gratas, tanto pelo que elas têm, tanto pelas coisas que elas estão para receber. Ele afirma que a gratidão é uma forma de cultivar a mentalidade da abundância, pois quando você aprecia e valoriza aquilo que você já tem, você abre espaço para que o universo entregue muito mais. No mesmo livro, Eker deixa claro que a energia da gratidão ela é oposta à energia da escassez. Se você se concentra na falta, naquilo que você não tem, você vai atrair mais falta. Agora, se você é grato pelo que tem, por menor que seja, você atrairá mais motivos para continuar sendo grato. Assim como Joseph Murphy, Eker ensina que a gratidão é a chave para uma vida de prosperidade. E como eu disse, existem duas simples palavras que são extremamente poderosas e que, ao dizê-las, você ativa a gratidão imediatamente em sua vida. Essas duas palavras têm um poder imenso e talvez você até use essas palavras apenas para ser educado com as outras pessoas, mas elas escondem uma vibração que abre as portas do universo e estabelece uma conexão direta com algo grandioso que já existe em você. Eu estou falando de muito obrigado. Ao dizer muito obrigado, só que de coração, você ativa a lei da atração e você envia ao universo um sinal de que você está pronto para receber mais. Mesmo que você ainda não tenha alcançado aquilo que você deseja, agir como se já tivesse e agradecer por isso cria uma energia magnética poderosa. Imagine que você deseja um emprego dos sonhos ou um relacionamento fantástico com aquela pessoa pela qual você está apaixonada. Então, em vez de ficar se preocupando e duvidando se você vai conseguir realizar esse desejo, você deve simplesmente agradecer toda vez que pensar nessa intenção. Cada vez que você diz muito obrigado, muito obrigado por este emprego, muito obrigado por este relacionamento, você está treinando o seu subconsciente para acreditar que o que você quer já está a caminho. Este sentimento de gratidão antecipada acelera o processo de manifestação e evita que você tenha dúvida. Quando você pensa no seu desejo e diz muito obrigado, muito obrigado, você inclusive sente que aquilo já é seu de verdade. Joseph Murphy lembra que a mente subconsciente não consegue distinguir entre o que é a realidade e o que é a imaginação. Então, ao agradecer, você cria a sensação de já possuir aquilo que você deseja e essa sensação traz resultados concretos. Como eu disse, estas duas palavras muito obrigado, são extremamente poderosas, mas eu não quero apenas que fique como um conhecimento, eu quero que você coloque em prática. Por isso que agora eu trago para você um simples exercício para você fazer todas as manhãs e todas as noites para ativar o incrível poder da gratidão. Pela manhã, assim que você acordar, coloque a sua mão no seu coração e diga em voz alta ou você pode dizer também apenas em sua mente. Muito obrigado por este novo dia. Muito obrigado por todas as oportunidades que este dia me trará. Visualize, então, o seu dia correndo perfeitamente. Você está vivendo um dia com alegria, paz, sucesso, rodeado de pessoas incríveis, todo mundo se ajudando, colaborando para um crescimento mútuo. Sinta-se grato de verdade como se isso já estivesse acontecendo. Depois você sai de casa, segue o seu dia. À noite, antes de dormir, deite-se na sua cama em uma posição confortável e com seus olhos fechados, coloque de novo a mão no seu peito e diga, seja em voz alta ou mentalmente. Muito obrigado por todas as bênçãos de hoje. Muito obrigado por tudo o que eu recebi e por tudo o que está por vir. Reviva mentalmente os momentos bons do dia e agradeça por cada um destes momentos. Se algo não saiu como esperado, você pode recriar esta cena em sua mente para que aconteça do jeito que você queria que tivesse acontecido. Este exercício, inclusive, foi ensinado por Neville Goldar. Sinta realmente o sentimento de gratidão em seu peito por ter vivido um dia maravilhoso. Você tem que repetir este exercício diariamente e você vai perceber que, ao acordar, vai se lembrar imediatamente que a gratidão é a chave que abre todas as portas. Indo dormir todas as noites com este sentimento de agradecimento, de que realmente tudo em sua vida sempre dá certo, fará com que você durma feliz, tenha sonhos incríveis e gradativamente você vai ver o universo te entregando muito mais coisas para você se manter nessa poderosa vibração de gratidão. A gratidão é o segredo para viver em abundância. Lembre sempre que o universo responde à energia que você emana. Quanto mais você agradecer, mais você terá motivos para continuar agradecendo. Você vai perceber a sua vida repleta de coisas pelas quais você apreciar. Joseph Murphy também ensinou a importância de combinar a fé com a gratidão, porque você ativa a força poderosa do universo que está aí na sua mente subconsciente. Então, quando a sua mente subconsciente acredita que apenas coisas boas acontecem com você e que você está pronto o tempo inteiro para agradecer, é isso que você vai experimentar em sua vida. Você só tem aquilo que está sendo dominado pela sua mente, seja em seus pensamentos, seja nas suas emoções, pois tudo isso cria uma vibração que faz com que o universo responda a isso que você está emanando ao mundo e devolva para você a essência dessa vibração. Se você passar mais tempo agradecendo, você vai experimentar muito mais coisas para continuar agradecendo e dessa forma, é impossível que você não se torne uma pessoa próspera, saudável, feliz e realizada. Se você gostou deste vídeo, é importante agora que você expresse a sua gratidão clicando no like. Deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu trouxer novos conteúdos sobre a lei da atração, se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Você agora quer aprender outro exercício para dominar o poder da sua mente subconsciente e assim manifestar a vida que você deseja muito mais rapidamente? Então clique neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí